Você quer aprender a fazer seu próprio perfume inspirado? Então fica aqui nesse vídeo, porque aqui eu vou te ensinar a fazer desde o Body Splash até o Parfum, inclusive um creme hidratante com o cheiro do seu perfume. É só ficar aqui nesse vídeo, bora conferir. Sejam muito bem-vindos ao canal O Perfumólatra. Tá tudo bem com vocês? Hilario Júnior aqui, trazendo hoje um conteúdo bem diferentão aqui pro canal. Nunca fiz esse tipo de vídeo com essa parafernália aqui em cima da mesa, mas vocês já vão entender tudo certinho aqui. Antes eu preciso que vocês se inscrevam aqui no canal, sejam mais um Perfumólatra aqui no YouTube e também no nosso Instagram, arroba o Perfumólatra. A sua inscrição é imprescindível pra gente atingir o nosso objetivo de chegar a 30 mil inscritos até dezembro de 2024, tá? Então galera, eu tive essa ideia aqui, na verdade eu já queria ter feito há muito tempo pra mim, antes mesmo de ter canal aqui no YouTube. Só que aí na hora que eu fui até essa loja, fui comprar algumas outras coisas, eu vi esses itens, eu falei, caramba, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E então não deu outra, né? Eu tive que comprar tudo isso aqui, já vou falar o que é cada item desses, o que eles representam, pra vocês poderem entender. E o nosso homenageado, entre aspas, aqui desse vídeo, vai ser o meu querido, precioso, mais conhecido como o primeiro perfume importado que eu comprei, que é o meu amado Polo Black. Quando eu vi que tinha a essência pronta desse perfume, eu provei e falei, caramba, realmente é muito parecido, tá? Então gente, esse vídeo não tem publi, ele não tem nenhum tipo de propaganda, não tem nada, tá? Então eu não vou citar nome de loja, até porque eu comprei em loja física, tudo isso aqui você compra na internet. Então vamos ver o que a gente vai aprender aqui hoje. Nós vamos fazer um Body Splash do Polo Black, nós vamos fazer um Polo Black na versão parfum, bem potente, e vamos fazer também um creme hidratante, com esse exato mesmo cheiro, pra potencializar aí o cheiro do perfume. Então nós vamos precisar de frascos de perfume, a sua escolha, vamos precisar também de um frasco, de um recipiente, pra você fazer o seu creme hidratante. Você pode colocar naqueles pumps, né, que aperta, você pode colocar naquele outro tubinho que você também aperta e sai, tipo como se fosse um protetor solar. Então isso aí, gente, é a escolha de vocês. Eu trouxe também algumas colheres aqui, vocês vão entender por quê, um funil pra não fazer muita bagunça. Também vou precisar de um conta-gotas desse, que na verdade ele é um medidor, né, exato aqui com 1ml. Os perfumes aqui estão aqui pra fazer figuração, esse perfume da Guerlain, vou precisar dele pra explicar pra vocês algumas coisas. Vamos precisar da essência pronta. Essa essência pronta, você consegue achar na internet, eu achei tudo isso aqui na mesma loja, que é uma loja de essências. A loja de essências vai vender esses produtos, as essências, vai vender os frascos, tudo, tá? A loja que eu comprei é muito pequenininha, acredito que na sua cidade tem. E essa essência aqui já tem o cheiro pronto do Polo Black. Vamos precisar de uma base de essência pra perfumaria, né, que aqui seria a composição aqui com álcool, né, álcool de cereais e tudo mais. Isso aqui já é uma base pronta pra perfume, só misturar na essência. E da mesma forma vamos precisar de uma base neutra de creme hidratante, tá? Isso aqui, gente, é um creme hidratante pronto, neutro, sem cheiro nenhum, pra você misturar a essência que você quiser. E eu vou dar mais detalhes na hora que a gente colocar a mão na massa. Bora ver. Eu quero começar pelos perfumes, tá? Vou fazer os dois meio que ao mesmo tempo, porque a gente vai usar exatamente os mesmos ingredientes. Então, gente, eu comprei também o borrifador, né, que é um borrifador de rosca, e eu vou deixar aqui do lado, e vou deixar aqui do lado também o outro borrifador de rosca. Pra gente fazer o nosso parfum, eu comprei um vidrinho mais escuro, preto, menor de 100ml, e pra fazer o body splash, né, eu vou precisar aqui de um frasco um pouco maior, e o maior que tinha na cor preta era esse de 170ml. Por que tudo preto? Porque é o polo black. Então eu queria tudo preto mesmo. Vamos lá, galera. Eu vou começar aqui pelo body splash, e aí é que vai entrar o perfume da Guerlain pra mostrar um pouquinho pra vocês as diferenças. Porque a galera, às vezes, acaba perguntando, pô, mas body splash ou decolone, né, aquelas colôniazinhas, é tudo a mesma coisa? Gente, não. Não é a mesma coisa, tá? Qual é a diferença? O body splash, ele pode ser qualquer cheiro. Pode ser amadeirado, frutado, cítrico, pode ser gourmand, bodicário tem muito body splash gourmand, né? E o eau de colone, ele também vai ter uma concentração específica, ele vai ter uma concentração, possivelmente, um pouquinho maior de óleos essenciais em relação ao body splash, que pode ir de 1% até mais ou menos 4% de óleos essenciais. E no eau de colone, você vai aí de 2%, 3%, até 5%, 6% no máximo. Ah, mas se os dois tiverem 3%, vai ser tudo a mesma coisa, então, né? Não vai ser a mesma coisa. Por quê? A body splash, você precisa ter essa concentração que eu falei. A eau de colone, você precisa ter essa concentração que eu falei, mas também precisa ter uma estrutura colone. Dessa forma, todo o de colone vai, obrigatoriamente, ser cítrico, ok, galera? Então, vai ter os cítricos, vai ter a flor de laranjeira, uma base, talvez, amadeirada e bastante almiscarada. Essa aí é a diferença. Aliás, essas são as diferenças. Então, eu escolhi, porque eu sou meio exagerado, eu vou quase que na potência máxima, eu quero fazer um body splash com 3%. Como ele tem 170 ml, eu já calculei que dá mais ou menos 5,1 ml de essência aqui. Então, vamos abrir. E aqui eu vou ter que fazer bem na paciência mesmo, e tomara que eu não derrube nada. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ih, gente, não está vindo muito. Eu estou conseguindo pegar, basicamente, meio ml só. Vamos lá, hein? Então, eu vou ter que pegar quase que 10 vezes aqui. Não posso perder a conta, né? Galera, eu vou deixar aqui embaixo, para não sujar a mesa. E não sei se vocês contaram aí, eu coloquei só 9, porque o recipiente estava pegando um pouco acima dos 0,5 ml. Então, eu deixei 9, para ficar, basicamente, uns 5 ml ali. E assim, eu prometi para vocês que eu ia fazer um polo black na concentração parfum. Eu preciso ver se vai dar, tá? Na hora de medir ali, a gente vê. Se não der um parfum, a gente faz pelo menos um eau de parfum, que eu acho que já está de bom tamanho também. E aí, a gente vem agora com a nossa base de essência para perfumaria. E eu vou, basicamente, gente, completar o frasco, tá? E tomara que eu não faça bagunça. Vamos lá. Estou me achando aqui, hein? Estou me achando o projeto de perfumista. Vamos botar até quase, quase encher tudo. Pronto. Foi, hein? Foi, hein, galera? Agora, a gente fecha aqui. Tentar fechar bem fechado, bem vedado. E agora, a gente vai misturar gentilmente, né? Vamos tentar misturar aí, gentilmente, a essência com a base de perfumaria. Enquanto isso, enquanto a gente vai misturando aqui, você vai se inscrevendo no canal e deixa aqui nos comentários se você está gostando do vídeo, principalmente se você já tentou fazer, tá? Bom, para a gente chegar ao nível de criar o nosso próprio perfume autoral, vai demorar muito, anos, com certeza, mas quem sabe um dia a gente chega aqui nesse patamar, né? Por enquanto, a gente fica aqui na inspiração mesmo. Eu acho que, por enquanto, já está bom, né? E eu vou deixar ele aqui do lado, depois eu explico o resto do processo para vocês, ok? Deixei aqui. E agora nós vamos para o perfume na concentração parfum, talvez, porque preciso que sobre um pouquinho de óleos essenciais, tá? A ideia de fazer isso tudo foi justamente porque se eu quisesse fazer um perfume, iria sobrar muita fragrância. Então, eu preferi variar aqui nos itens, né? Vamos lá. Para 100ml, se você quiser fazer um eau de toilette, você vai precisar colocar pelo menos 5%, até no máximo 14%, 15%, tá? Para o eau de parfum, é isso aí, até no máximo 24%, e acima dos 25%, preferencialmente 30%, a gente já teria aí um perfume na concentração parfum ou extrato, que é a mesma coisa. E aqui, eu tenho um dosador, né? Que aqui vai ficar muito mais fácil do que pegar com aquele conta-gotas. Vamos tentar colocar aqui. Vou colocar mais um pouquinho. Pronto. Galera, sobrou um pouquinho aqui, vai dar para a gente fazer o resto, tá? E aí, eu tenho aqui 30% de óleos essenciais, 30ml, porque esse frasquinho, ele é de 100, tá? Então, vamos colocar aqui, tentar colocar sem fazer bagunça. Nossa, é um óleo bem... É bem espesso mesmo. Vamos pegar tudo aqui para... Vamos dar usuragem, vamos aproveitar tudo. Deixar aqui embaixo, para não fazer tanta bagunça. E agora, nós vamos só completar. Como o frasco é muito escuro, eu vou ter que ficar de olho aqui. Vamos lá. E o medo, gente, disso aqui esborrar? É. Quase. Quase deu problema. A gente deixa aqui agora. E vamos também fechar e tentar mexer aqui gentilmente também. Fechar bem aqui, para não ter problema. E a gente vai tentando misturar. Galera, enquanto eu vou misturando aqui, eu vou explicando já o próximo passo. O próximo passo é a maceração do perfume. E a maceração nada mais é do que a união, a unificação de todos os ingredientes aqui. Onde, de fato, a gente precisa que o óleo essencial se incorpore a essa base de perfumaria para virar tudo um produto só. Então, por isso que esse primeiro passo é importante. a gente mexer, a gente misturar o perfume para depois a gente deixar para macerar. Aqui, a instrução da casa que vende esse óleo essencial é que deixe aí 30 dias guardado em algum lugar seco, algum lugar escuro. Não precisa colocar na geladeira, não precisa estar necessariamente dentro de uma caixa. Então, eu vou colocar dentro do armário que eu tenho aqui, que eu estou apontando e vocês não estão vendo, e vai ficar por 30 dias. Antes, é claro, a gente vai fazer o nosso hidratante e daí há 30 dias a gente volta, mas é no mesmo vídeo, tá? É só ficar até o final. Bom, já dei uma limpadinha aqui na mesa para a gente preparar agora o nosso hidratante, tá? É importante a gente salientar aqui que eu tenho uma base neutra para perfumaria. Mas se você tiver um hidratante que você confia mais, que você gosta mais, que seja de melhor qualidade e que seja neutro, você pode usar esse hidratante também para fazer isso aqui. Gente, eu vejo muitas pessoas indicando e até mesmo fazendo o seguinte. Coloca um pouquinho do hidratante na mão, borrifa o perfume nesse hidratante, mistura levemente. Olha, isso aí, o que vai acontecer? O hidratante vai pegar o cheiro do perfume, pode ser que potencialize mesmo a sua performação, só que a gente tem um detalhe aí. A gente está misturando álcool com hidratante. O hidratante hidrata a pele, o álcool resseca a pele. Então não é bom você misturar esses dois assim ao mesmo tempo. Por isso que é importante esse passo a passo aqui, porque aqui não tem álcool. Aqui você vai misturar diretamente o óleo essencial dentro do hidratante. E essa base neutra é realmente apenas hidratante neutro. Que inclusive, se você quiser usar ele diretamente na pele, você pode, tá? E eu inclusive recomendo que você divida. Aqui a gente tem um quilo. Se você quiser, você pode fazer dez hidratantes diferentes, cada um com um cheiro diferente do seu perfume, e separar em frasquinhos menores de 100ml. Aqui, para mostrar para vocês, a gente vai fazer só o nosso polo black, tá? E aqui vai ser no olhômetro, vai ser bem na... Como é que eu posso dizer? No insight, tá? Porque a gente não tem aí uma dosagem correta que a gente vai ficar tentando, e os talheres eu não uso para outro fim. Vou usar só para isso aqui. Então vamos lá. Vou colocar dentro do meu potinho. Assim, gente, ele parece ser um creme hidratante que vai funcionar, tá? Para hidratação e tudo mais. Mas, eu aconselharia até pegar algo de maior qualidade, claro, se não for para vender, se for para você fazer aí para você, né? Nossa, olha lá, ele vai quebrar as casas de contratipo que ele tem em parceria. Vou nada. Vou nada porque essas essências aqui são muito limitadas, né? Não tem todos aqueles cheiros de nicho, os super lançamentos. Aqui é só uma curiosidade mesmo, tá? Então eu não vou encher muito ainda, porque eu preciso fazer a mistura aqui com outra colherzinha. Vou abrir de novo. Vou pegar aqui o meu dosador. E vou colocando as gotinhas de óleo aqui. E depois vou misturar manualmente com outra colher menor. Bom, eu vou botar 1ml e mais um pouquinho. Quase 1ml e meio. Se ficar muito forte, não tem problema para nós, né? Porque aqui a gente não está fazendo para economizar, a gente não está fazendo para vender, é só para aprender mesmo. E aí, galera, a dosagem, no perfume, você vai escolher a dosagem que você quiser, na verdade. Só que aí você tem que saber que ele vai ter as concentrações, bar splash, parfum e tudo mais. Aqui a gente vai ter um hidratante, deixa eu ver aqui. Cara, que delícia. O Polo Black, ele tem uma pegada meio aquosa, barra aquática, só que ele tem essa nuance frutada da manga com a base amadeirada. Esse perfume, ele me encanta, gente. É um dos meus perfumes preferidos da vida mesmo, tá? E aí eu vou tentar misturar bem misturadinho aqui. E esse aqui não precisa macerar, né, galera? Eu já posso até passar um pouquinho na mão agora. Só para a gente matar a curiosidade, não ter que esperar 30 dias. E é até bom que a gente já prova e já vê como que ficou aí o cheiro dele, se ficou potente ou não. Vamos lá? Ele é um hidratante bem lisinho, né? Ele não tem aquela absorção muito boa na pele, mas acho que está valendo pelo preço, tá? Foi mais ou menos uns 24 reais esse pote de um quilo. Olha, para o meu gosto eu vou precisar de mais. Eu vou precisar de muito mais. Ele já começou a pegar aquele cheiro meio aquoso do Polo Black, mas ainda não está suficiente. Então agora a gente colocou aproximadamente 2 ml e meio e eu vou dobrar a aposta aqui, eu vou para 3 ml. Tinha colocado um e meio, agora nós vamos para 3 ml. Vou mexer aqui rapidamente e vamos ver se vai de fato pegar o cheiro. Talvez precise, né? De mais um tempinho para pegar melhor o cheiro, mas... Ou então algum processo de mistura melhor, mas aqui a gente não tem essa estrutura não. Galera, eu acho que está bom. Deixa eu bater bem aqui. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Deixa eu deixar a colher aqui embaixo. Vou limpar a bordinha aqui. agora sim. Agora já ficou bem mais forte e não está tão potente assim, mas está como qualquer outro creme hidratante normal que tenha algum tipo de cheiro, tá? Isso. Vamos fechar aqui. Esse frasquinho também foi super barato. É um frasco de plástico, né? Poderia até colocar um adesivo do canal aqui em cima, quem sabe? Então, galera, é isso. Fechamos a nossa primeira parte da resenha. Daqui a 30 dias, mas para vocês vai dar no máximo 5 segundos, a gente volta trazendo todas as impressões dizendo se vai dar certo ou se não vai dar certo. Voltamos. 30 dias depois e foi 30 dias mesmo, você pode ver que rugas apareceram. Será que deu certo? Posso falar para vocês que das 3 experiências, uma deu super certo, a outra mais ou menos, a outra não deu muito certo não, mas tudo tem recuperação aqui. Cara, realmente esse óleo essencial que eu usei tem uma qualidade boa. Eu gostei muito da qualidade, não achei que trouxe um ar muito sintético, tá? Não vou ficar fazendo muita comparação porque no final das contas vocês não vão comprar, não é uma indicação de compra, mas eu diria que ficou um polo black um pouquinho menos amadeirado e o interessante é que depois eu acabei percebendo algo que eu não tinha me ligado, quanto que essa manga do polo black é aquosa. Às vezes parece até que tá assim, é um perfume frutado e aquático, mas isso não vem muito ao caso agora. Vamos começar pela melhor experiência que eu tive que foi o polo black na versão parfum. Inclusive, Ralph Lauren nunca pedi nada pra vocês, tá? Vocês já lançaram o polo blue parfum, polo red parfum, tá faltando o polo black parfum, pelo amor de Deus. Nem lembro se eu falei isso na primeira parte, mas é bom que eu falo de novo. Gente, deu super certo, tá? Eu fiquei feliz com o resultado. Vamos lá, pegar na fita. vocês viram que o balfador que eu comprei não é lá grande coisa, né? Ele ficou muito bom, tá? Aqui na fita eu tô sentindo algo que eu não senti tanto quando eu fui testar na pele. Eu senti a saída dele um pouquinho alcoólica. então eu já vou começar a misturar os dois aqui, não deu nada certo pelo visto, né? Deu dois mais ou menos aqui. Esse perfume, quando eu passei ele na pele, ele deu muito cheiro de polo black, mesmo, mesmo, mesmo. E aí ele exalou muito bem, foi isso que eu gostei dele, da qualidade, ele foi até um pouquinho mais potente do que eu esperava, tá? E ele conseguiu fixar aí na minha pele quase oito horas, quase oito horas. Eu acho que tá super bom, tá super de boa, então esse aqui, se eu não me engano, ficou com 30% de óleos essenciais, ficou numa concentração parfum, gostei muito da experiência, tá? Gostei. Talvez vai ter que macerar mais um pouquinho, ficou ali 30 dias quietinho no escurinho, eu só tirei ele umas duas vezes durante esses 30 dias pra dar uma mexida, né, daquela forma como eu falei pra vocês, e também pra dar umas borrifadas. Agora, guardei esse, não era pra guardar porque eu vou falar desse, esse aqui é o Body Splash do Polo Black, também funcionou super bem, tá? Ele funcionou mais ou menos como um Body Splash, deu aquele cheiro bem fraquinho mesmo, mas deu cheiro de Polo Black, deu pra sentir, e ele fixou por umas 3 horas a 3 horas e meia na minha pele, então gostei bastante do resultado. Eu falei que ficou mais ou menos porque esse aqui de fato teve uma saída um pouco mais alcoólica, tá? Então, o Parfum na minha pele não teve saída alcoólica, mas na fita olfativa sim. Já sumiu, já não tem mais cheiro de álcool nenhum. Geralmente, quando acontece isso, pessoal, é maceração insuficiente, tá? Mas eu coloquei os 30 dias assim como a marca recomendou, e aqui a gente já tem um borrifador funcionando melhor, né? muito cheiro de álcool, gente, mas é muito mesmo. Ele ficou com muito cheiro de álcool, só que quando eu passei na pele, ficou também com cheiro de álcool, mas ele depois começou a dar cheiro de polo black. Deu mesmo o cheiro e fixou bem. Eu achei que tinha sido um fracasso total, que ia ficar só aquilo mesmo, cheiro de álcool, ou coloquei pouco óleo essencial, mas depois ele abriu o cheiro certinho, sem problema nenhum, tá? Então, eu acho que os dois vão precisar macerar um pouco mais pra ver se some essa saída alcoólica, tá? Mas, de qualquer forma, eu quis trazer a experiência na íntegra pra vocês, pra vocês verem o que deu certo e o que deu errado. E falando em dar errado, o hidratante. Vamos pegar o cheiro dele aqui. Nossa, pra que tanta volta? Gente, primeira coisa, eu vou indicar pra vocês, eu vou fazer um jabá gratuito aqui, esse hidratante aqui, o CeraVie, ele é muito melhor, tá? Não é que esse hidratante aqui é ruim, mas é uma base mais simples. Então, hidratou? Hidratou, com certeza. só que quando a gente passa na pele, ele fica meio esbranquiçado, você tem que passar mais, esfregar um pouco mais, até ficar totalmente invisível na pele. E ele também tem uma textura que eu não gosto muito, porque ficou um pouquinho mais melado, mas ainda assim, é bom, é bom, dá pra usar tranquilo, mas esse aqui é muito melhor, e esse aqui pra mim é o melhor hidratante que tem, que é neutro. Então, dá pra misturar com esse também, colocar o cheiro, e é isso que eu indico pra vocês agora. Porém, o problema dele não foi esse, não é esse, o problema, gente, foi aqui que na experiência, talvez eu tenha achado que o óleo essencial é muito concentrado, e na verdade o cheiro ficou fraquíssimo. A gente consegue sentir o cheiro aqui, com certeza absoluta, e o cheiro tá bem perceptível aqui de polo black, tá? só que na pele o cheiro fica muito fraco, quase imperceptível na pele. Então, eu deveria ter colocado mais. Como eu falei com vocês, eu queria que tivesse uma experiência real na íntegra, por isso que eu não trapaceei, tá? Quando eu vi que ficou ruim, ou que ficou insuficiente, na verdade, eu não coloquei mais. Eu queria trazer o hidratante exatamente dessa forma aqui pra vocês, e depois eu vou acabar misturando mais algumas gotinhas até ficar melhor. Então, foi só isso mesmo, pouco óleo essencial que eu coloquei. Em questão de experiência, o que eu posso falar pra vocês é que dá super certo, tá? Eu não vou indicar a marca, não é porque não tem parceria e tal, não é isso não. É porque eu não conheço a marca, então é pra uso próprio, é pra uso meu. Eu não vou citar o nome da marca aqui, porque eu também não sei, qual é... Enfim, a loja que eu comprei é uma loja super confiável, tá? Só que eu não tenho essa confiança de indicar pra vocês, mas vocês conseguem achar em casas de essência, na internet. Lá onde eu comprei tinha o Polo Verde, tinha o Azarro por Homem, tinha o 212 VIP, dos femininos tinha Coco Mademoiselle, tinha Light Blue Feminino, Good Girl, tinha La Via Belle também. Então, essa aí é a ideia, galera. Dá pra fazer um contratipo, dá pra fazer também os bar splashes, dá pra fazer, como eu já disse, o próprio hidratante, dá pra fazer vela perfumada, aromatizador de ambiente, dá pra fazer sabonete líquido e sabonete em barra, tudo a partir desse óleo essencial do próprio perfume. Então, assim, se vocês não querem fazer o perfume, ah, eu tenho um perfume importado aqui, pra quê? Que eu vou querer ficar gastando dinheiro fazendo contratipo caseiro, né? Mas você pode fazer esse combo, né? Você pode fazer o hidratante, porque a gente sabe que o hidratante importado é caríssimo, aí você pode tomar um banho com o seu sabonete que você fez, que tem o mesmo cheiro, pode se hidratar também com o mesmo cheiro. Se você achar a base sem álcool, por que não fazer um hair mist, que é o spray de cabelo, o perfume de cabelo que não tem álcool. Então, fica aí a seu critério, criatividade é sua. Pessoal, espero de coração mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô tentando, na medida do possível, trazer vídeos com temáticas e conteúdos diferentes aqui pra gente sair um pouquinho do radar, né? Mas, claro, sempre falando de perfume, porque o canal aqui é pra isso, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, porque a gente precisa chegar aos 30 mil inscritos ainda em 2024. Conto com vocês, coloque aqui nos comentários também o que vocês acharam da experiência, se sabia que era assim que fazia, se vocês já fizeram em casa. Coloca tudo aqui pra gente bater um papo, tá? Muito obrigado. Vou deixar aqui mais um conteúdo pra vocês assistirem, porque assistir nos vídeos do canal é sempre a melhor maneira de ajudar esse canal a crescer. Muito obrigado, a gente se vê na nossa próxima resenha.